Aqui na cidade de Cananguola, nós tivemos uma ocorrência praticada por um indivíduo nas proximidades do semáforo da cidade de Cananguola, do semáforo da chegada da cidade de Cananguola, onde esse indivíduo praticou vários assaltos de posse dessa faca, desse pequeno canivete aqui, portando esse canivete. A primeira ação desse indivíduo foi em um taxista, ele tentou tomar um taxista de assalto, o taxista reagiu, foi esfaqueado três vezes pelo autor, populares socorreram esse taxista e ele já seguiu para a casa de Cananguola, onde encontra-se estável. Em seguida, esse indivíduo se deslocou até um outro veículo que estava parado no sinal, tomando esse veículo de assalto, retirando a vítima de dentro desse veículo, ele adentrou nesse veículo, seguiu o sentido de uma mercearia da cidade, onde novamente praticou outro assalto, tomando dessa mercearia essa faca, e de posse dessas duas vagas, e de dentro do veículo, esse indivíduo saiu sentindo ao centro da cidade de Cananguola, em altíssima velocidade, colocando em risco a integridade física das pessoas que transitavam por ali, num horário que normalmente crianças e pessoas saem das escolas ou saem do local de trabalho. A polícia militar foi acionada pelo 190, as guarnições da polícia militar tentaram interceptar esse veículo dentro da cidade por várias vezes, mas não conseguiram fazer com que esse indivíduo cessasse o deslocamento, que ele estava em altíssima velocidade. No final da cidade de Cananguola, esse veículo parou, e uma guarnição policial tentou fazer abordagem nele, tentou negociar para que ele se entregasse e jogasse as duas facas ao solo, mas o indivíduo não obedeceu as ordens policiais, adentrou no veículo novamente, e seguiu o sentido da cidade de Fariaremos. Nesse momento, foi necessário efetuar um disparo de arma de fogo contra o pneu do veículo para que cessasse aquele deslocamento e para que aquele indivíduo não colocasse em risco novas pessoas e novas vidas durante aquele deslocamento que ele estava fazendo em altíssima velocidade. Na saída da cidade de Cananguola, o veículo capotou, o indivíduo saiu de dentro do veículo, de posse das duas facas, investiu contra a vida dos policiais militares. Na saída de Cananguola, a ação teve a participação da polícia militar e da polícia rodoviária estadual. Os policiais militares negociaram com esse indivíduo, ele não obedeceu as ordens dos policiais, desceu uma ladeira, os policiais militares continuaram atrás dele e conseguiram efetuar a sua prisão. Então, o indivíduo vai ser entregue agora à delegacia de polícia para as demais providências da autoridade policial. Então, o indivíduo praticou três assaltos na cidade, feriu de posse de uma faca um taxista da cidade e a polícia militar efetuou a sua prisão e agora está entregando esse indivíduo à autoridade policial. Aparentemente, o indivíduo teve um surto e, por causa desse surto, se apoderou dessas facas e passou a praticar esses crimes violentos aqui na cidade de Cananguola e a polícia militar, mais uma vez, dá a resposta e efetua a prisão desse indivíduo.